Beleza pessoal, Luciano Matucki aqui do canal Batucano. Dessa vez vou fazer um vídeo sobre como confeccionar um cabo P2, cabo mais comum para celular ou mesmo notebook, P2 estéreo, né? XLR ou Canon, que é um cabo para ligar no input de uma caixa de som ativa dessas caixas como um JBL ou uma Q que se usa em saio de bandas ou mesmo para reproduzir som. Eu resolvi fazer esse cabo porque um amigo meu que é professor de música queria conectar o computador dele numa caixa de som que ele tem lá e ele estava encontrando dificuldade em achar esse tipo de cabo na internet para vender e com preço mais justo, aí eu resolvi aproveitar conectores usados que eu tinha para fazer esse cabo para ele. Sobre os conectores desse cabo, vale a pena mostrar aqui que esse P2 é exatamente igual a um P10 estéreo ou no caso balanceado, né? A única diferença deles é que os conectores são menores para dispositivos menores, no caso do P2 aqui e sobre a confecção do P10, vocês podem conferir num vídeo que eu fiz sobre como fazer um cabo P10 com conectores e cabos usados, né? Vocês podem conferir nos meus vídeos. E a outra ponta dele é um XLR macho, né? E como fazer ele, vocês podem também conferir nos meus vídeos aqui no canal. Vale a pena ressaltar que existem diferenças entre os P2 que você compra em lojas de eletrônica. Então, muitas vezes, pelo fato da ponta ser um pouco maior que a outra, existe uma dificuldade em eles conectarem, em celulares principalmente. Quando o cabo já é blindado, como esse aqui, existe uma facilidade muito maior. Só que é muito mais complicado você fazer uma emenda de um cabo para outro do que já soldar direto no conector. Além do que, nada garante que esse conector blindado não esteja quebrado por dentro, né? Bom, então vamos lá. Bora para fazer o cabo. Aqui estão os conectores que nós vamos soldar. Vale ressaltar que esse canon macho poderia ser um canon fêmea também. Então, antes de descascar o cabo, a gente coloca o invólucro externo do conector por dentro do cabo. A primeira coisa a se fazer é descascar o cabo balanceado para conectar o P2. Começamos então soldando a malha. Aqui é interessante entortar um pouco a malha já soldada para facilitar e separar melhor as conexões. Começamos então soldando a malha no conector P2. Como sempre utilizamos um pedaço pequeno do termo retrátil para inserir dentro do conector P2. Um para conexão positiva e outro para negativa. Colocamos então o termo retrátil por dentro das conexões positiva e negativa e dessa forma soldamos a conexão. Depois de soldado positivo, passamos um pouco do isqueiro para fazer o termo retrátil se fixar melhor na conexão do P2. Logo depois repetimos o mesmo procedimento na conexão negativa. Depois de soldado utilizamos um alicate para fixar melhor a presilha do conector no cabo. Aqui o cabo está pronto e é basicamente só fechar o envólucro externo. Sobre como fazer a solda no conector Canon ou XLR, vocês podem conferir no link na descrição do vídeo. Valeu e até mais pessoal!